Aperta a teta, vê se tem caroço, gente! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se quer alguém me... querer me prosticar, querer me matar, sem saber onde é que eu estou, será que eu estou na lagoinha, será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo? Hum, boiola! Que viagem é essa, véi? Cadê a teta? Teta, tem que voltar, peraí! Ah, voltou? É, teta! É, cadê não? Ei! Chega mais perto não, peraí! Não, eu vou subir a cadeira pra duas! Pega, pega, pega o dedo! Não vou descer, véi! É, cadê pode subir o dedo! Essachantira é, não vai... Um, pão me sorris. Pão me sorris! Ó, o b token não é isso, ó. Ó, o b último o cara... Ó, o bê... Ó, o bê... Pelo caro, o que é essa coisa? Boa, amigo! É, carrega! É, é, é! Aperta R! Como é que agar você, velho? Olha o bicho vindo! Ele só corre, mano! Olha o bicho vindo, velho! O bicho fugiu, velho! Olha o bicho vindo, velho! Olha o bicho vindo, mano! O bicho vindo, velho! Arrançou, velho! Arrançou o cabelo! De novo! Tá, velho! Tem que se vingar! Tem que se vingar! Proque lá! Você ving aí, primo? Vem que se punir! É a história do mexilhão feio Era uma vez o mexilhão feio Ele era tão feio que todo mundo morreu Acabou